No último vídeo que eu trouxe aqui do K-Drop, eu expliquei, mostrei um pouco do novo evento do K-Drop, que é o evento ícones. A gente teve muito lucro na última abertura do vídeo, eu achei muito fenomenal, achei muito legal. Então decidi trazer pra vocês mais um vídeo aqui, só que agora a gente tá em busca de uma skin especial. A gente não quer nada a mais, realmente, que uma AWP Dragon War. É o seguinte, é o risco que eu tô correndo, primeiramente. E pra quem tá chegando aqui agora no canal, não conhece o K-Drop, o K-Drop é que nem a Valve, você pode abrir caixas aqui e ganhar skins, profitar skins. Eu acredito que entre a Valve e o K-Drop, o K-Drop se sobressai com certeza nesse ponto, porque você consegue lucrar bem mais do que você tiver abrindo caixas na própria Valve. Então por isso que você estiver chegando aí, rapaziada, tem dois links aqui na descrição. Se você depositar dois dólares no K-Drop, apenas, dois dólares, mano, não é nada pra você. Você pode clicar no link aí que tem um sorteio de duas facas pra vocês. Tem poucas pessoas participando, então vai ser muito fácil de você estar ganhando esse sorteio. Dois dólares, mano. Você tem dois dólares aí, não é nem dez reais, mano. Você participa de um sorteio pra ganhar uma faca. Se você é novo por aqui no K-Drop, galera, clica no primeiro link, introduza o primeiro código promocional do NXS Go, você vai ganhar 60 centavos em dólar de graça, quase 3 reais. E outra, vai ganhar caixas de graça pra você abrir e testar o site. Se você gostou, pode profitar, deposita os dois dólares, participa do sorteio e vai começar de pé direito esse ano de 2024. Lembra, se você quiser depositar aqui no K-Drop, você pode depositar via skins, via PayPal, via boleto, Pix, vários métodos de depósito, você não vai ficar sem. No último vídeo, que nem eu falei pra vocês, a gente juntou 4.300 e pouquinhos dólares em salto de skins, que a gente abriu uma das caixas mais caras do K-Drop, que é essa Thunder. Então, eu decidi fazer o seguinte, eu vou tentar gastar todo esse meu saldo, que é muito saldo, o editor vai colocar o valor aí na tela, junto das skins, mandar mais de 60 mil isso aqui, 65 mil, mais ou menos. Então, é muito dinheiro envolvido aqui nessa questão. Se a gente conseguisse chegar, eu nem sei se eu vou resgatar tanto essa skin, porque essa skin é tão cara. Mas, às vezes, eu prefiro pegar o dinheiro, principalmente, eu tô tanto na negócio de investimento, investir, 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 eu não sei se compensa, às vezes, pegar uma skin tão cara. Mas, quem sabe, a gente não consegue pegar e ficar legal pra vocês. Vamos lá, rapaziada, vamos então abrir aqui, eu vou abrir uma caixa pra vocês verem, é caríssimo, galera. É 450 dólares, o editor tá colocando aí pra vocês na tela o valor em real. Quanto que a cada abertura dessa caixa, eu falo assim, não adendo, mas como que eu vou abrir uma caixa desse valor no K-Drop, galera? Existem diversas caixas pra você abrir e diversos valores. Tem caixa de 60 centavos pra você abrir. Aqui é porque eu tô abrindo uma das caixas que pode vir itens extremamente fantásticos, itens de 2 mil dólares, mil dólares que seja. Tem um item aqui que pode vir de 4.500 dólares. Se eu abro 400 dólares e ganho mais 20 mil em cima, é uma possibilidade disso acontecer. Então, vamos lá, vamos fazer a primeira abertura. Deixa o like aí, se inscreve no canal pra fortalecer. Vamos ver se a gente vai ter um lucro nessa primeira abertura. Um print screen, será que paga? Não sei. Vamos ver, 249. Vou tentar jogar no 2X, rapaziada. Vamos ver. Para, 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 para. Parou, rapaziada. Não tem jeito, galera. Profitamos aqui. Na primeira upgrade a gente já conseguiu um profit aqui de nada mais nada menos 50 dólares. Beleza, 50 dólares é muita coisa, 250 reais. Vamos lá pra próxima abertura. Vamos ver. Nem todas eu vou fazer o aprimoramento, porque o aprimoramento é bem arriscado, então nem sempre você pode estar profitando, tá bom? Então, olha, pegamos uma Rushman Lore, 400 dólares. Essa aqui eu não vou vender. Vou deixar ela aqui. Vou abrir mais uma. Vamos lá, vamos abrir mais uma. Vem parar. A gente conseguiu um item legal. Agora, pros temos, consegui mais um item legal. Beleza. É especial Globes. Nossa, essa não foi bom. Mas mesmo assim, rapaziada, eu não vou fazer o upgrade nela, porque é o seguinte. A chance de dar ruim é extremamente grande. Então, vou continuar abrindo aqui. Porque a chance de dar ruim, e eu não quero que dê ruim, é grandíssima. Então, vou ficar quietinho. Opa, mais uma Rushman. Espero que esteja na mesma qualidade. 403. Beleza, tá aqui, tô ali, ó. Tamo tranquilinho. Vamos lá, vamos abrir mais uma. Lembrando que as skins que a gente tá pegando aqui, eu vou tentar utilizar com base de aprimoramento, tá bom? Nossa, podia ter menos doendo passando pra casa. 135 dólar. Essa que eu vou tentar fazer o upgrade. Para, 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 para. Aqui parou, mano. 270. Mesmo assim, a gente tá no prejuízo. Ó, o ideal era eu tentar passar para 540, mas eu não vou tentar, porque eu sei que a chance de dar média é muito pouco. A gente tem que pensar o seguinte. A gente já tava perdendo. A gente conseguiu lucrar um pouquinho mais. Então, vamos ter o entendimento de a gente não gastar esse nosso lucro, entre aspas, perca barra lucro, mais, né? Vocês entenderam, espero que vocês tenham entendido. Vamos lá. O M4 Print Screen, 249. Essa aqui também não vou fazer upgrade. A gente tá perdendo, então a gente tá tomando pra dentro. Eu vou abrir 5 caixas dessa aqui de uma vez aqui agora, rapaziada, pra gente ver o lucro ou não. 2.250. Vai, seja o que Deus quiser, mano. Vai, vai, vai. Vai dar um item raro, mano. Um item raro, um item raro, um item raro. Beleza. Mano, deu bom, rapaziada. Não tem como não ter dado bom, velho. Não deu bom. Não deu bom, velho. E a WP fade, mas não deu bom, mano. Tá bom, rapaziada. Deixa eu ver aqui, ó. Não perdemos tanto, tá? A gente poderia abrir mais uma, mas eu vou abrir o seguinte. Duas em duas, rapaziada. Será que dá jogo? Duas em duas. 900 dólares, seja o que Deus quiser. 900 dólares, seja o que Deus quiser. Hum, 900 dólares. Será que paga? Nossa, paga 300 dólares. E o de TRSDB. Será que eu tento upgrade, rapaziada? 3, 2, 1. Vamos. Hum, eu acho que vou perder, rapaziada. 900 dólares foi por cima. Deixa eu ver aqui. 1.400 dólares. Será que a gente consegue... A gente consegue finalizar. 3 caixas. 1.300 dólares. Vamos abrir, vamos ver se vai dar bom. Se não vai. 1.300 dólares, rapaziada. Beleza. Aqui, não tem como não ter dado ruim. Tem? Olha, a gente não tá tão ruim assim não, tá, guys? A gente só pode estar achando que tá ruim, mas não tá ruim. A gente tem 9 mil dólares ali. A gente tava com 11. Perdemos muito saldo, sim. Mas só que a chance da gente ter que pegar a Dragon Lore... Mano, é o seguinte, ó. 4 tipos de Dragon Lore aqui. A gente tem a Battle Scare. A gente tem a Field Test. A gente tem Minimal Weer. E a gente tem Factory New. É claro que da Factory New, eu acho que a gente não compensa a gente fazer esse upgrade. Por quê? Porque é muito cara, primeiramente. Segundo, a gente tem um valor aproximado. Dá pra gente tentar, sim. Pode dar bom? Pode. Pode dar ruim? Pode também. Então, entre todas essas opções, eu acho que se a gente pegasse uma Field Test, já é um bom caminho andado. Olha, com essas skins que a gente tem aqui, ó. 4 mil dólares, a gente tem 66% de chance. Se joga os 140, 68% de chance. A chance disso aqui dar certo é de 68% contra 52%. A chance é mais exata do que qualquer outra coisa. E se a gente perder, a gente vai perder metade do nosso saldo. Praticamente. Agora, se a gente tenta essa WP, a gente vai perder tudo, galera. Então, vamos tentar nessa aqui. Se não der certo, a gente pode tentar mais pra frente. O importante, galera, pra tentar aqui é o conteúdo, guys. Deixa muito like nesse vídeo. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. E quem sabe, se a gente não der certo aqui, a gente tenta mais da próxima quando a gente rebastecer a nossa banda. Se não der certo aqui, galera, eu desisto por um momento bom, tá, véi? Bora, galera. 3, 2, 1, 2. Eu vou até fechar o olho, mano. 1. Nossa, mano. Nossa, mano. Não sei, véi. Não sei se deu bom, rapaziada. Não sei se deu bom, galera. Ó, eu vou ficar de olho fechado. Não sei se deu bom. Comenta aqui abaixo pra mim. Deu bom ou não deu? E já se inscreve nesse canal, rapaziada. Eu quero saber de vocês. Deu bom ou não deu? Mano, mano. Deu muito bom, rapaziada. Pegamos a Dragon Lore, mano. Que doideira, rapaziada. Que doideira. Pegamos uma Dragon Foch Lore, mano. Meu amigo, véi. Que god, rapaziada. Esse vídeo deu god, mano. Meu Deus do céu, mano. 10 minutos ainda e a gente pegou uma WP Dragon Lore, mano. Muito top, tá, rapaziada? Galera, deixa o like aqui. Se inscreve no canal. Espero vocês num próximo vídeo aqui. Valeu, falou e até a próxima.